E o Ministério da Agricultura informou que o Brasil recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para reconhecimento dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Bloco 1, que é chamado Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O Paraná também recebeu parecer favorável como zona livre de peste suína clássica independente. Em maio, o parecer vai ser avaliado durante a sessão geral da Assembleia Mundial dos Delegados da OIE. Porque temos aqui uma fronteira com o Mercosul importante, que precisamos ter um cuidado redobrado com a fronteira e também dentro do Estado. Por outro lado, nossos produtores também têm a sua responsabilidade. Precisa seguir as recomendações dos técnicos, as orientações. Sempre que tiver alguma anormalidade na sua propriedade, não pode ficar comendo. Tem que comunicar aos órgãos técnicos e aos órgãos oficiais para que as providências sejam tomadas. Trata-se da decisão mais importante da pecuária gaúcha nos últimos 30 anos. Portanto, devemos saudar a todos que se envolveram nesse trabalho, liderado pelo secretário Covate Filho. E agora, temos uma responsabilidade muito grande para que tanto o setor público, o governo, como o setor privado e os produtores se unam para que nós tenhamos medidas de prevenção e de contingência para evitar um foco e, se ocorrer eventualmente, que haja a necessária indenização para os produtores. Legenda Adriana Zanotto